Ai, amiga, eu tô ansiosa pro meu aniversário. Ai, amiga, eu tô ansiosa por você. Sim, eu espero que minha mãe faça festa, né? Ela ainda não disse nada, mas... Provavelmente eu vou fazer sim, amiga. Ai, amiga, então vamos pra sala? Vamos, amiga, olha, eu já quero ir pra sala. Oi? Era o que agora? Era ciências? Matemática. É matemática. É a segunda aula. Ah, é verdade. Pronto. Ai, amiga, eu já tô indo, tá bom? Tá bom, amiga, tchau. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Ai, meu Deus do céu, eu vou chegar em casa e vou perguntar logo pra minha mãe. Porque, assim, falta muito pouco pro meu aniversário. E eu tô muito ansiosa, mas eu também não posso ficar ansiosa demais. Oi, mãe. Oi, filha. O que você tá fazendo? Nada, filha, eu tava pensando aqui. Ah, tá, que você tá parada aqui? Ah, filha, eu tô pensando aqui nos negócios. Ah, então. Então, mãe, falta pouco pro meu aniversário, né? Sim, filha. Você não vai fazer festa, não? Ah, filha, eu ainda tô pensando direitinho, tá bom? Uhum, mas você tem uma ideia, sim, se você vai fazer? Sim. Então, você tá pensando em fazer? Ah, filha, olha aqui. Ainda tô pensando se ainda tô fazendo. Se ainda eu vou fazer, porque aí eu já tô pensando em tudo, entendeu? Porque aí fica já tudo já. Porque se eu for fazer no mesmo dia e pensar em tudo, eu vou ficar doidinha. Ah, entendi. Eu vou subir pro meu quarto. Tá bom, minha filha. Eu vou fazer festa, só que eu não vou falar nada agora. Porque se eu for falar pra ela, ela vai ficar muito ansiosa. Então, eu vou falar só depois. Pronto, estou prontíssima pra ir pra escola. Já fiz minha trança, né? Que eu sempre faço. Mãe? Oi, minha filha. Oi, tudo bem? Você vai ir pra academia? Sim, eu vou. Ah, precisa estar com essa roupa, né? Sim. Hum, entendi. Mãe, já tem café? Tem, tá lá na mesa. Ah, tá bom. Filha, já tô indo, viu minha filha? Tá bom, mãe, vai lá. Beijinho, tá? Uhum. Boa aula, tá bom? Tchau. Tchau. Hum, que delícia. Pronto. Vou pegar minha bolsa e só ir pra escola. Pronto. Peguei minha bolsa, agora vou pra escola. Porque, nossa, hoje eu tô mais atrasada que outros dias. Mas é melhor eu ir pra escola logo. Oi, amiga. Ah, pela vista, ela chegou agora. Oi, amiga. Você chegou agora? Sim, acabei de chegar. Ó, hum, o que será que é hoje? Eu não sei não, amiga. Hum, entendi. Deixa eu ver aqui a aula que é agora. Inglês, bora. Ui, eu amo inglês. Eu também. Pelo menos nós duas somos incomuns que gostam de inglês, né? Eu não gosto, mas eu prefiro inglês do que qualquer outra matéria. Também. Inglês e geografia. Ai, meu Deus. Graças a Deus, trotou com o sinal. Bora. Amém, aleluia, glória a Deus, amém, agradeço a Deus a cada segundo. Sim, ai, é muito bom quando tem o recreio. Nossa. Eu vou comprar a Dorito. É, sim. Hum, deixa eu comer aqui. Também vou pegar. Hum, delícia. Ainda bem que acabou o recreio. Bora, então, pra escola. Ainda bem. É, ainda bem mais ou menos, né? Porque eu queria ficar mais. Agora o quê? Eu quero estudar. Agora é matemática. Ah, não. Não, não, não. Retira o que eu disse. Não tá nada bem. Ué, por que você não gosta de matemática? Não, as contas são muito difíceis. Eu não gosto. Você gosta de matemática? Não. Então. Mas não odeio. Ai, eu odeio. Meu Deus do céu. Bora. Tá bom, vamos. Ai, eu já tô indo pra casa, amiga. É, tá bom. Tchau, amiga. Tenha um bom final de semana. Se você quiser passar lá em casa, amanhã. Olha, amanhã eu não vou conseguir, porque amanhã eu vou sair. Hum. Mas, ó, quando vai ser seu aniversário mesmo, a festa? Ih, amiga. Pior que eu não sei, porque minha mãe nem confirmou se vai ter festa mesmo. Ah, que ruim, amiga. Precisa ter uma festa. Sim, eu espero que ela faça, né? Também espero. Já tô indo. Tchau. Tchau. Mãe. Oi, filha. Cheguei. É, o que você tá fazendo? Filha, você vai ter sua festa. Não acredito, mãe. É sério? Sim, filha. E vai, eu vou ter minha festa. Ô, filha. Amanhã nós vamos comprar o vestido, sei. Você vai escolher. Mas eu vou te ajudar a escolher também, tá? Porque você não vai toda feia. Você vai tá toda linda. É, eu vou tá bonita, né? Linda da mamãe. Mãe, eu já vou começar a fazer. Eu vou colocar nos papéis os convites das pessoas, tá bom? Porque eu tô ansiosa. Olha, mas vai tomar seu banho primeiro. Tá bom, tá bom. Tchau, 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 tchau. Vai comer primeiro, aí depois você toma seu banho, aí depois você escreve. Ai, meu Deus. Não, eu vou fazer. Eu vou escrever primeiro. Eu vou colocar tudo aqui. Olha, as minhas sete amigas, mais a minha família inteira. Ai, eu esqueci do meu tio. Deixa eu colocar aqui também. Das minhas primas, dos meus primos. Ah, tem que colocar mais uma avó aqui também. Pronto. Minha mãe, né? Logicamente. Agora tá tudo certinho. 27 pessoas. Vai tá na minha festa. Ai, eu tô ansiosa. Ah, eu tenho que ligar pra minha amiga. Deixa eu ligar aqui pra ela. Pronto. Deixa eu ligar aqui, colocar aqui o número dela. Atende, atende, atende. Alô, oi, amiga. Oi, amiga. Você não vai acreditar. É, no quê? A minha mãe vai fazer a festa. Ai, amiga, que legal. Sim, e você vai poder participar. Eu já chamei todas as minhas amigas, toda a minha família, entendeu? É, mas eu vou participar, né? Claro, já fiz até seu convite. Olha, então, logo, logo. Vem festa pra aí. Vamos pegar na escola. Sim. Ou quando você vem aqui em casa, amiga. Ó, amanhã. É. Eu fico de castigo. Sério? Por quê? Ai, amiga, porque eu deixei meu quarto bagunçado. Você sabe como é que é em casa. É, entendo. Amiga, então, amanhã eu vou comprar já meu vestido, né? Porque a gente é apressadinha. Olha, amiga, que bom. Uhum. Então, hum. Tá bom, então. Tchau. Tchau. Oxe, que estranho. É, acho que ela deve estar triste ou com dor de garganta. Sei lá, não sei. Mas eu espero que o castigo dela passe logo pra ela vir pra minha festa, né? Agora eu tenho que tirar essa bolsa, que desde a hora que eu cheguei eu não tirei, e tomar um banho. E comer, claro. Boa noite, filha. Boa noite, mãe. Você tá ansiosa? Ai, como eu tô ansiosa. Meu Deus do céu. Eu não vejo a hora de comprar o vestido, de chamar todo mundo, de convidar todo mundo pra minha festa. Vai ser muito incrível. Filha, eu também tô ansiosa, viu? Sim, eu já falei até novidade pra minha amiga, viu? Filha, vem cá, diga a luz. Vem cá. Ô, mãe, por que você já não desliga? Ai, preguiça de encostar meu braço pra cima. Meu braço tá doendo. Pega isso aqui também, filha. Mãe, nossa, você é muito preguiçosa, viu? Ai, obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Ai, meu Deus, eu tenho que acordar. Mãe, acorda. Ai, filha. Mãe, acorda, acorda, acorda. Oi, filha. Ah, você já tá acordada, né? Mãe, vamos já se arrumar, porque eu quero já comprar o vestido. Ai, filha, tá bom. Vamos tomar café, vamos... Calma. Vamos ler o livro, tô brincando. Não, mãe, a gente já tem que ir. Tá bom. Comprar meu vestido, né? Tá bom. Bora, mãe, bora. É, tem que trocar a casa, filha. Vai, mãe, rápido. Você tem que ter a cama. Mãe, eu tô muito ansiosa. Eu sei, mas tem que ter a cama. Não precisa ir com pressa, não, minha filha. Calma, tá bom, tá bom. Bora, bora, bora. Ai, meu Deus. Ai, mãe, eu tô muito ansiosa. Ah, o que que é minha amiga? Amiga? É, oi, amiga. Você não tava de castigo? Eu, é... É? Eu sou escondida, amiga. Você sou escondida da sua mãe? Meu Deus, amiga, você é muito doida. É, não. Conta pra ela que você me viu aqui. Tá bom, amiga. Mas, é, já vou te dar o convite, tá bom? Toma aqui. É, obrigada. Pronto, amiga, ó, essa cartinha aí. Ah, entendi, obrigada. Tchau, amiga, até... Até lá, né? Até lá. E aí, mãe? Não, não. Você não gostou? Não. Ai, então vamos trocar. Mãe, e esse daqui? Horroroso. Nossa, mãe. Desculpa, mas esse aí não? É, né? Melhor não. Mãe, e esse daqui? Aí, filha. É, só tem que mudar essa blusa, né? Não. Ô, filha, você que sabe. Hum, sei lá. Se você gostou, se você quiser. Eu gostei. Ah, então tá bom, então. Eu gostei, mãe. Se você gostou, filha. Uhum, é esse daqui que eu vou usar. Tá. Nossa, mãe, essa festa vai render muito, viu? Sim, filha. Pera aí, que tem que pagar, que o cartão não tá passando. Ih, mãe, não é melhor pegar outro cartão, não? Ai, meu Deus. Aí, pagou. Aí, pagou. Meu Deus do céu. Bora, mãe. Ai, meu Deus, eu tô ansiosa pra usar esse vestido, viu? Também, filha. Também? Você vai usar o vestido também? Não, tô ansiosa que você vai usar. Tá bom, mãe. Pronto, pegar meu cartão, ok. Mãe, já tô indo, tá bom? Tá bom, filha. Ai, você já tá se arrumando? Sim. Ai, que bom. Eu já tô indo lá pro salão, tá bom? Tá bom. Beijinhos. Beijos. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus, tô ansiosa. Já peguei tudo. Meu cartão, chave da casa, né? Porque, com certeza, a minha mãe não vai querer abrir a porta pra mim, porque ela tá se arrumando, né? É meio óbvio. E eu vou lá, né? Me arrumar, ficar toda produtiva. Pronto, cheguei. Preparativos da festa? Bora lá! Eu vou passar lá no shopping, né? Impressão minha, aquele carro tava me seguindo. Não, é impressão minha. Pronto, comprei umas roupinhas, umas joias, umas coisinhas assim. Mas é melhor eu ir pra casa, né? Ai, nossa, já tô pronta. A minha filha, ela já deve tá vindo. Eu vou fazer os preparativos. As pessoas já devem tá chegando. Deixa eu arrumar aqui. Minha querida! Ah, mãe! Oi, mãe! Deixa eu abrir aí, mãe. Deixa eu ensinar aí, minha querida. Ah, minha filha. Cadê a minha neta? Ainda ela não chegou. Ela foi lá passar maquiagem. Entra aí. Oh, minha querida, eu vou entrando, viu? Olha, já coloquei uma roupinha aqui. Não sei se tá muito boa essa roupa. Não, tá bom sim. É, mas, né? Vou dando meus jeitos, né, minha querida? Eu tava lá no fundo o guarda-roupa essa daqui. Lá no fundo? Sim, minha querida. Lá no fundo. Você tá linda, mãe. Ah, que bom, minha querida. Eu vou me sentar aqui, viu? Tá bom. Que demora, né, minha querida? Da minha neta, da sua filha. Ai, sim, mãe. É por causa que ela foi no salão, foi arrumar o cabelo, né? Já foi fazer. Ah, então demora um pouquinho a mais, né, minha querida? Ai, tá bom, então. Não quer ajuda, não? Não, não precisa, não. Oh, minha querida, tá bom, então. Que demora, hein, minha querida? Sim, demora muito, né? Será que ainda ela tá fazendo cabelo? Não é possível. Já tá até anoitecendo, minha querida. Sim, verdade. Sim, nossa, meu Deus, não é melhor você ligar pra ela, não? É, vou ligar pra ela sim. Melhor você ligar, viu, minha querida? É, deixa eu ver aqui. É, ela levou o celular? Não sei, eu acho que sim. Ah, ela tá atendendo? Peraí, tá tocando. Tá tocando, minha querida, oh, meu Deus. Não, não tá atendendo. Oh, meu Deus do céu. Não quer que eu tente ligar por aqui, não, minha querida? Não, acho que não vai resolver, porque se eu tô ligando aqui, então não vai dar, não. É, não, tá bom, então. Então eu vou continuar arrumando esse bolo aqui, tá bom? Quando ela não vem. Ai, meu Deus do céu. Amiga. Oi, amiga. Amiga? É, oi, minha querida. Então, a sua amiga, minha filha, ainda ela não chegou, você acredita? É, não chegou? Não. Nossa, é, o que aconteceu? O que aconteceu? Por que ela não veio? Eu não sei, ela tava lá no salão, arrumando o cabelo, faz tempo que ela foi. Até agora ela não veio. É, nossa. A gente precisa procurar ela? Sim, nós precisamos, mas como? Eu não sei. Vocês já tentaram ligar pra ela, pra ver onde ela tá? Sim, eu tô ligando muitas vezes aqui no celular dela, mas não tá atendendo. E aí, minhas queridas? E aí, já sabem de alguma notícia? Ai, não, mãe, não. Oh, meu Deus do céu. Tô ficando aflita, viu? Ô, minha querida, você não sabe onde tá a sua amiga, não? É, não. Porque eu não, eu não fui com ela. Oh, entendi, minha querida. Oh, meu Deus. Oh, minha filha. Não quer que eu vou lá com você procurar ela? Não é melhor a gente ir procurar? Sim, mãe. É melhor, viu, minha querida? Vamos, vamos. Complicado, né? Complicado. Oh, minha querida, eu já procurei lá no... Nas lojas de roupa e ela não tá lá. Ai, meu Deus. Ela não tá aqui também. Oh, meu Deus do céu. Onde que essa menina se meteu? Eu não sei. Aconteceu alguma coisa. Eu já liguei pra todos os amiguinhos dela e eles disseram que ela não foi na casa deles, sabe? Eu tinha ligado pros amiguinhos dela pra saber se ela estava na casa dos amiguinhos, mas eles disseram que não estava. Oh, meu Deus, minha querida. Vamos continuar procurando, tem que ter esperanças. Ai, tá bom. Oh, minha querida, eu tentei procurar em todo lugar, não achei. Eu também, eu vou pedir ajuda pros policiais. Tá bom, minha querida, peçam lá informações. Ai, meu Deus, onde será que está minha neta? Quero sair daqui. Sim, seu policial, eu não sei onde que ela está. Ai, é muito complicado, viu? A minha neta some assim. Sim, sim. É verdade. É, a minha mãe acabou de me ligar, vou ter que dar uma saídinha. Tá bom, minha querida, vai lá, vai lá. Ah, muito estranho. Ai, nossa, por que que ela virou ali? Ah, como que ela fez isso? Será que é só encostar na parede? Ah. Olha, menina, já tem gente procurando, então fica bem calada, tá bom? Você não vai sair daqui tão cedo. O que que é isso? Ah, então é você que tá escondendo ela o tempo todo? É, não sei, eu não. Ah, meu Deus. Ah, Catarina, pera, 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 deixa eu te atirar. Como que você tá? Como que você tá? Ah, eu não sei, eu tô bem, mas eu não acredito que a minha melhor amiga teve a coragem de ficar me prendendo aqui. Por que que ela fez isso? Mas ela tá fugindo. Não, não, não precisa se preocupar, eu já chamei a polícia quando eu tava vindo aqui. Ai, que bom. Mãe, vamos pra casa, minha querida. Vamos, vamos. Sua mãe tá preocupada. Ai, meu Deus, eu imagino. Mãe! Minha filha! Ai, mãe. Ai, filha, onde você tava? Mãe, minha amiga. Mãe, minha amiga. Não, amiga dela sequestrou ela, porque eu não sei o que aconteceu com ela, que ela sequestrou ela, entendeu? Sim, mãe, eu não sei o que aconteceu. Meu Deus do céu, não acredito, sua amiga. Sim. Aquela, aquela, aquela que tava, ai, meu Deus. Sim, mãe, mas agora não, isso não é importante, pelo menos eu tô aqui agora. Ela fugiu, o que que aconteceu com ela? Não, mãe, ela já foi presa. Ela foi presa, ela foi presa, pode ficar despreocupada. É, acho que essa polícia já pode ir embora, né? Sim, sim. Mas depois de tudo isso, vamos continuar festando? Cadê a vovó? Para, né? Tá lá dentro, minha querida. Ai, eu quero vê-la. Parabéns pra você, nessa data querida. Parabéns pra você, nessa data querida. Obrigada, viu gente? Obrigada tia, obrigada mãe, obrigada avó, obrigada amiga. Ai, tô tão feliz. De nada. Parabéns, minha querida. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam do seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, não tem a gente pra receber, não tem a gente esquecendo esses vídeos. Então foi isso, um beijo e tchau. 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 Tchauzinho. Tchau gente, beijos. Beijos. Tchau. 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 Tchau.